Por cá encontro eu, jovem sonhador. Rapaziada, jamais julgue uma pessoa pelo seu sonho. Se tudo parece estar perdido e você acha que nada vai dar certo, acredita, na vitória você tá cada vez mais perto. Mesmo que muitos te criticam, te chamem de louco, de drogado, de sem noção. Mas da nada não, pois quem dorme sonha, quem vive realiza. E essa turma que com certeza sonha um dia botar pressão, sendo chofer de caminhão.